No domingo 4 de outubro vão ser eleitos em todo o país os conselheiros para os conselhos tutelares da criança e do adolescente. Nesses espaços são efetivados os direitos desses segmentos da sociedade. Qualquer pessoa com 16 anos ou mais e que tenha o título de eleitor em dia pode participar da votação. Para mais informações procurar os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 71,5% dos inscritos para o cargo de conselheiro tutelar são mulheres. Mais da metade dos candidatos tem entre 21 e 34 anos e 22,5% tem curso superior. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto